Ashgabat Ashgabat é a capital do Turcomenistão, um país localizado no sul da Ásia Central. Com uma população próxima a 820 mil habitantes, Ashgabat é uma cidade de características arquitetônicas ímpares. Com as fachadas de 80% dos prédios totalmente recobertas de mármore branco importado e a impressionante mesquita espiritual, que custou mais de um bilhão de dólares. Apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, o Turcomenistão é o menos visitado da Ásia Central e está entre os sete destinos menos visitados do globo. Obter um visto de turismo só é possível como parte de um grupo turístico e o custo é alto. Os Turcomenos são a maior etnia do país, cerca de 99,15% deles são muçulmanos e são considerados um povo de fronteira. Não há cristãos conhecidos entre eles. O governo autoritário do país é um dos mais repressores do mundo, com economia centralizada e sociedade fechada. Muitas restrições são impostas à existência das igrejas, que são registradas e monitoradas. Da mesma forma que em outras nações islâmicas, a perseguição vem tanto do governo quanto da sociedade. Os cristãos podem ter seus negócios obstruídos, o que força muitos comerciantes e empresários a manterem sua fé em segredo. Seguidores de Jesus, de origem muçulmana, podem sofrer todo tipo de assédio e intimidação, tanto da família quanto da comunidade, o que pode levá-los à prisão, às vezes domiciliar, perda da herança, exposição à vergonha pública e agressões físicas, como forma de pressão para negar a fé. Espera-se total submissão das mulheres, as solteiras aos pais e as casadas aos maridos. Por isso, as seguidoras de Jesus estão especialmente sujeitas à violência sexual, agressões verbais e detenção domiciliar. Às vezes são raptadas, estupradas e forçadas a se casar com muçulmanos, como medida punitiva ou para honrar acordos feitos pelos pais. Esses casos dificilmente são reportados, pois trata-se de ofensa à honra familiar. Elas também sofrem discriminação no trabalho e até a perda do emprego, o que as torna ainda mais dependentes da família. A importação e ou impressão de literatura cristã são restritas. Apesar disso, desde 2016, os turcomenos têm à sua disposição a tradução completa da Bíblia. Oremos. Oremos. Peça pelos muçulmanos desse país que, apesar de materialmente tão rico, está morto em seus delitos e pecados. Que a mensagem do Evangelho, que eles podem ouvir e ler em seu próprio idioma, os transforme, dando-lhes salvação em Jesus Cristo. Agradeça pela tradução da Bíblia e clame pelos nossos irmãos. Que eles encontrem na palavra todo o alimento que precisam e, guiados pelo Espírito Santo, sejam fortalecidos e revestidos de poder para anunciar Jesus. E, claramente, dar a razão da sua fé quando forem questionados ou ao sofrerem perseguição. Ore para que as portas do Turcomenistão sejam abertas a mais obreiros. Que servos fiéis cheguem àquela seara onde há muitos que o Senhor deseja salvar, pois dele é a terra e tudo o que nela há. Clame para que pelo menos 10% do povo em Ashgabat e de todo o Turcomenistão venham aos pés de Jesus até 2030. Clame para que pelo menos 10% do povo em Ashgabat e de todo o Brasil.